E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo e vocês estavam com saudades aqui desse canal? Eu tava, manos. Olha só, pra quem tá por fora aí do que aconteceu, a gente tomou uma restrição do YouTube de 7 dias porque, infelizmente, postamos um vídeo de Mortal Kombat aí que o YouTube entendeu que era um vídeo de hacker ou conteúdo proibido pra o YouTube, mas na verdade era um Mortal Kombat aí que tá aí pra todo mundo jogar. Mas são regras do YouTube, né? Então, aí a gente teve que ficar 7 dias sem postar vídeos aqui. Mas aí estamos de volta, manos. E hoje chegou umas box novas aí, né, manos? Arsenal e também Premier League. Vamos ver as melhores fichas pra esses jogadores, o que vem essa semana, a nova box dessa semana que vai ser top demais e muito mais. Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JTL Esportes, é meu Instagram e também meu Twitter. Me segue também na página do Facebook, o link tá aqui na descrição. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra você, se liga só. E fala, pessoal! Hoje eu quero falar pra vocês sobre a LS Internet Limitada. Você já conhece a LS, né? Ainda não, manos? Eu vou falar pra vocês do que se trata e o que é a LS Internet Limitada. Ó, deixa eu te falar um negócio aqui. Já saiu de casa, ficou sem internet e não conseguiu mexer nem no seu Instagram, no seu Twitter, ver YouTube, nem em uma das suas redes sociais? Bom, seus problemas acabaram. Você vai ter livre acesso a todas as suas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, sem limite de dados. Saiu de casa? Não precisa se preocupar com a sua internet. O pessoal da LS Limitada tem planos especiais pra você. Você pode acessar livremente qualquer conteúdo na internet. Eles têm um plano certo pra você. Funciona em Android e iOS, pessoal. E agora, manos, eles têm uma super novidade. Eles estão com TV por assinatura também. Acesse agora, o link tá aqui na descrição. E fale com o pessoal da LS Internet Limitada. A melhor internet móvel do momento. Vem pra LS você também. Agora sim, manos, vamos nessa e vamos ver tudo o que vai rolar essa semana no eFootball 2023 Mobile. Bom, manos, é o seguinte. Vocês que ficaram de fora aí, a gente tava postando tudo no canal 2. Então, se você não viu, tá? A Konami mandou 500 eFootball Points aí. É só você tocar aqui pra assistir a transmissão. E aí, só você voltar. E os 500 eFootball Points vão ficar aqui na sua caixa de entrada, beleza? E vocês vão poder resgatar aí esses eFootball Points, né? Chegou o evento também dessa semana que tá rolando aqui. Que vai ser o evento aí, ó, da J-League. Isso mesmo, aquele evento lindo, charmoso, maravilhoso. Que vai dar mais 50 moedinhas pra vocês. E também, galera, alguns preparadores aí, ó, tá? De habilidade, beleza? E vocês vão poder jogar aí. E também tem o evento aqui, turnê. Que vai dar mais preparador de habilidade pra vocês. Aí, ó, tá? E alguns GP ali, né? 60 mil GP pra ser mais exato, tá? Pra você aí pegar, tá ok? E essa semana, pessoal, também deve chegar mais uma nova campanha de aniversário. Como vocês sabem, tá rolando os eventos com os campeões das principais ligas, né? Então a gente tem a chance de chegar aí mais um pra completar, né, os campeões das principais ligas. Por exemplo, mano, vocês sabem que já chegou do Napoli. Chegou agora do Barcelona. E, mano, a gente pode ter uma campanha aí que venha a ser do PSG. Mas eu acho um pouco mais difícil, pois o PSG não é clube parceiro. E também pode ser a campanha do Bayern, que é clube parceiro e foi campeão, tá? A Konami também pode trazer do City. Acho também mais difícil, pois não é clube parceiro. Pode trazer? Sim, com certeza. Mas a gente tem aí essa possibilidade maior de ser do Bayern ou do PSG. Porque o PSG não é parceiro, mas o PSG tá ali no jogo, né? E a Konami não pode utilizar campanhas assim desse jeito com o PSG. Infelizmente, tá? Mas com o Bayern ela pode. Então nós temos a possibilidade de ter aí as box essa semana pra gente conseguir giros grátis do Bayern ou do PSG. Acho mais difícil do PSG, pois, como eu falei, não é clube parceiro. Então acho mais fácil do Bayern vir a esse evento aqui pra gente conseguir pegar jogadores de graça em uma box. Assim como essa tá do Barcelona, a gente conseguir jogadores do Bayern de Munique. Beleza, pessoal? Então vamos aguardar aí, né? Vocês sabem que essas boxes não estão vindo com jogadores super sensacionais. Então não esperem tanta coisa. Mas sim, são jogadores de graça. Então vale a pena, pelo menos, você colocar aí pra os eventos. Tá rolando, galera, a campanha Goal Rush. Eu não sei se vocês lembram que é aquela campanha pra gente fazer 1 bilhão de gols. E nesse momento a gente atingiu a marca, né? Quando a gente postou em suas redes sociais, batemos 600 milhões de gols. Ou seja, já garantimos aí, galera, 80 moedas, tá? E futebol, tá? Tá faltando mais 100. Garantimos também 3 preparadores aí de EXP e 3 jogadores 5 estrelas. Falta garantir o restante, que são as outras 100 moedas. E a gente precisa aí fazer esses gols. Ah, JTL, mas eu sozinho vou ter que fazer 1 bilhão de gols? Não, mano. São todos os usuários do game. Todo mundo jogando junto. E aí, juntando o gol de todo mundo, né? Os gols da galera pra dar 1 bilhão de gols. Por isso que a gente já bateu 600 milhões. Então, vamos conseguir com certeza. Vai ser até o dia 8. Na verdade, até o dia 7, né? Porque dia 8 em diante a Konami começa a distribuir os prêmios. Do dia 8 ao dia 22 de junho, esses prêmios serão distribuídos, tá? Aqui não tá aparecendo o Objetivos da Campanha. Mas é aquela campanha de você ter que fazer gol. E a gente vai conseguir com certeza. Tá ok, pessoal? Chegou também a box aí dessa semana. E a gente vai falar também da box que vem na quinta-feira, após a manutenção. Que é a box do Barcelona, tá? Mas antes a gente vai falar aqui sobre a box que chegou. Que é a box do Arsenal. E também a box English League Deluxe, né, mano? Box do Arsenal com o Gabriel Jesus muito top. Esse Gabriel Jesus tá melhor, inclusive, do que o do contrato selecionado. Tá bom? Temos também o Tom Yas, que é um super zagueiro. E o Zinchenko aí, muito bom. Esses três são os que eu tô destacando porque são os melhores dessa box. O Gabriel Martinelli também, pra quem gosta de jogar com ponta. Ele é ala produtivo. Mas também não achei a ficha dele tão boa, não. Acho que merecia mais. Mas é um jogador que dá pra usar, sim. Beleza? E temos aí esses caras. E aqui, na box English League Deluxe, né, Deluxe, a gente tem ali o Romero, Bruno Guimarães, o Walker e o Camara como grandes destaques dessa box aí. E a gente já vai mostrar a melhor ficha pra esses jogadores agora. Então, se liga aí. Começando aqui pelo Tom Yasso. Tom Yasso é um cara sensacional. Joga na lateral e joga de zagueiro. Mas eu preferi de zagueiro. Achei ele muito top. Então, eu treinei ele pra ser zagueiro. Ah, Jotaro, mas a ficha aí vai foiegar só 88. Não, pessoal. É o seguinte. Assim, olha só. Overall nos jogadores aqui não é importante. O que é importante é a gameplay, tá? As estatísticas do jogador. As características de jogo. E o Tom Yasso, treinando ele pra zagueiro desse jeito aqui, ele fica sensacional. Então, ficou assim, ó. 1 no passe, 4 de força nas pernas, 9 de força na bola aérea e 14 de defesa, tá? Pra você ter um Tom Yasso zagueiro sensacional. E simplesmente ele fica incrível, tá? Você vai ter um Tom Yasso muito bom, tá? Top demais. Pode colocar no time desse jeito. Você não vai se arrepender se você tirou o Tom Yasso. Outro cara que tá muito bom aqui é o Zinchenko. Mas o Tom Yasso, antes da gente falar do Zinchenko, tem cabeceio, que é muito importante. Então, você aumentando aí a impulsão, contato físico e cabeceio melhora demais. Interceptação. Superioridade aérea. Então, quase sempre ele ganha as bolas por cima, né? Pelo alto. E também tem carrinho, beleza? Com habilidade. Agora a gente vai pro Zinchenko, que é mais um dessa box do Yasso. Tá sensacional. O Zinchenko não mexe na ficha. É só colocar no automático, que ele já veio muito bom. Tem bom passe, tem boa velocidade, tem dedicação defensiva. Ele é um cara aí sensacional. O Zinchenko. Ataca e defende muito bem, tá? Tá com a ficha muito top. Curti demais. E esse Zinchenko pode jogar de meda ligação, pode jogar de MLE e também de lateral esquerdo. Olha só. Que cara versátil tá esse Zinchenko, cara. Temos aí também o nosso queridíssimo Gabriel Jesus. Mas antes de falar do Gabriel Jesus, vamos falar das habilidades do Zinchenko. Que tem pedalada simples, controle do domínio, passe na medida, passe aéreo baixo e cruzamento preciso, que é muito importante pra um lateral desse nível. Beleza, pessoal? Gabriel Jesus, artilheiro. Top demais. O Gabriel Jesus também eu não mexeria na ficha dele, porque pra mim tá top. Tá com boa aceleração, tá com boa velocidade, tá com boa resistência, tá com um equilíbrio excelente. Tá com a força do chute ok. Tá com a finalização boa. Tá com condução, controle de bola ali, drible, tá ok também. Pra mim, esse Gabriel Jesus é um dos mais apelões que veio do jogo, tá? Simplesmente ele tá sensacional. E vai valer muito a pena se você pegou esse Gabriel Jesus. Ele veio bem mais apelão que as outras versões. Quer dizer, é um pouquinho de nada, mas vale muito a pena. Ele tem puxada de letra, corte de calcanhar, controle de domínio, cabeceio, chute de longe, finalização acrobática, chute de primeira, curva para fora e voltar para marcar. Sabe o que você faz com esse Gabriel aí? Tenta colocar toque duplo nele, tá? Tenta, porque isso vai fazer ele ficar muito absurdo. Muito bom toque duplo na hora ali do um contra um. Ajuda demais. E agora, nós vamos para os jogadores da boxe English League Deluxe, né mano? A gente tem aqui o Camara. Ó, a gente deu uma mudada na ficha do Camara aqui. E o que a gente fez nesse Camara, tá? A gente deu uma mexida na ficha dele. Deixou ele um pouco com mais de contato físico, né? Ele, para jogar de volante e de zagueiro, tem que ter um pouco de contato físico. Tem que ter impulsão. Tem que ser um cara ali que consegue disputar a bola com os outros. Então, ele era muito fraquinho do contato físico. A gente deu uma melhorada. E a gente deixou assim, ó. Oito no passe, quatro de drible, quatro de destreza, oito de força nas pernas, tá? Ali, ó. Oito de força na bola aérea e doze de defesa. Beleza, pessoal? Lembrando que eu só falei das fichas do que eu modifiquei, tá? Das fichas que eu não modifiquei, eu não falei. No caso, foi o Gabriel Jesus e Zinchenko. Então, não precisa modificar, tá? É só você colocar no automático que vai estar top demais. Já do Camara, a gente modificou, então, por isso, já falei a ficha pra vocês e o jeito de treinar. Oito de passe, quatro de drible, quatro de destreza, oito de força nas pernas, oito de força na bola aérea, doze de defesa, pra você ter um Camara bem top. Outro cara que tá muito bom é o Romero. Mas, antes do Romero aqui, a gente vai falar sobre as habilidades do Camara, que tem cabeceio, passe de primeira, malícia, marcação individual, muito importante, interceptação, importante também, afastamento acrobático, liderança, espírito guerreiro, superioridade aérea e carrinho como habilidades aí. Esse Camara tá muito top, pessoal. Temos também o Romero, né, mano? Romero, que é um zagueiro aí, que ele é topzinho, né, mano? É um zagueiro bem legal. Não precisa mexer na ficha do Romero também. É só deixar no automático. Ele tá com uma ficha defensiva muito boa, tá? É um jogador bom, tem habilidade de cabeceio, superioridade aérea, espírito guerreiro, afastamento acrobático, interceptação. Falta colocar nesse cara aí um bloqueador. Colocou um bloqueador nesse cara, pronto. Tá sensacional, beleza? Tenta achar bloqueador pro Romero. Essa ficha tá incrível. Bruno Guimarães é mais um que a gente modificou a ficha, beleza? A gente deu uma mudada, aumentou a aceleração ali do Bruno Guimarães, né, e velocidade, beleza? Foi o que a gente mexeu ali. Aumentamos a resistência também, e aí ele ficou com 94 de geral, tá ok? E ficou assim, ó, 6 de passe, 5 de drible, tá? 7 de destreza, 9 de força nas pernas, 1 de força na bola aérea. Ou se você quiser pegar esse 1, você pode colocar também aí em algum estilo de jogo. E colocamos 10 na defesa, beleza? Fazendo com que o Bruno Guimarães fique top demais. Então pra mim essa ficha aí no Bruno Guimarães tá sensacional. Ele tem 3 de 60, tem controle de domínio, toque de calcanhar, passe em profundidade, tem habilidade de chapéu também. Passe na medida, curva para fora, passe aéreo baixo, malícia e carrinho. Então ele tem 3 habilidades de passe ali, que são muito importantes pra um cara como ele. Ele é orquestrador, mas ele marca, tá? Também. Ele tem uma ficha defensiva interessante. Vai conseguir armar a jogada pra você aí. E também vai te ajudar no meio, marcando. E o último aqui é o Kelly Walker, tá? Ó, Kelly Walker a gente também deu uma mexida na ficha dele. Ele é muito rápido. Porém não tem um bom passe. É aquele cara que é só rapidão, né? E aí a gente deu uma melhorada defensivamente nele, tá? E no passe. Na verdade, a defensividade dele ali já era mais ou menos, né? Então a gente já tem ali, ó, uma boa velocidade, tá? Uma boa ficha defensiva ali pra um lateral. Geralmente os laterais não tem tanta ficha defensiva. E principalmente ofensivo, né? E a gente aumentou o passe também. E ficou assim, ó. Oito no passe, oito de destreza, oito de força nas pernas, quatro de força na bola aérea, dez de defesa. E aí vocês têm um Kelly Walker muito top. Ele tem corte de calcanhar, puxada de letra, controle de domínio, passe aéreo baixo, arremesso lateral longo, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático, espírito guerreiro e carrinho como habilidades. É simplesmente uma cartinha muito top. Cartinha bacana demais. E a Konami anunciou, pessoal, que a gente ganharia giros grátis nesse evento aqui, ó. Como vocês sabem, né? Essa semana o evento que tá rolando é da J-League, tá? E a box que vem na quinta-feira agora, ela é da Espanha, tá, pessoal? Como vocês vão ver aqui, ó. A gente vai ganhar giros grátis aqui, ó. Contratos aleatórios. Primeiro foi do Showtime. Essa semana a gente ganhou do Arsenal. E a semana agora que a gente tá, começou, vai ser do Barcelona. A gente vai ganhar do dia 1 até o dia 8 um Epic Barcelona, um contrato de graça. Ou seja, essa semana, os jogadores que vêm na box de épicos são do Barcelona. Aí nós temos duas chances pra Big Time, que são Ronaldinho Gaúcho e o nosso queridíssimo Rivaldo, tá, pessoal? Ah, Jotel, como assim? Bom, pessoal, Ronaldinho Gaúcho é um jogador que a gente espera que venha demais. Porém, eu sou bem pessimista quanto a isso. Por quê? Ronaldinho Gaúcho é um jogador que vem sempre em grandes atualizações. Então, mano, Ronaldinho Gaúcho vinha assim, do nada, seria muito esquisito. Eu acho que a Konami vai trazer o nosso queridíssimo Rivaldo, tá? Sim, Rivaldo. Eu acho que Rivaldo será o épico do Barcelona. Mas, mas, se a Konami for muito boazinha, né? Ela pode trazer o Ronaldinho Gaúcho. Vamos esperar, vamos contar com o melhor, mas eu acho que vem o Rivaldo mesmo, tá bom? Rivaldo é clássico número 10 e o Ronaldinho Gaúcho é armador criativo. Pode jogar de ponta, pode jogar de meio atacante, tá? E de segundo atacante. Esse Ronaldinho é sensacional e vai vir muito top quando ele vier, né? A gente espera que seja o Ronaldinho, mas eu acho que vai ser o Rivaldo. Quem vem junto com eles? Bom, a gente tem ainda alguns jogadores que não vieram ainda no banco de dados, como o Patrick Kluiver, né? Que é um centro-avante top, estilo pivô, tá? É um jogador bem interessante, o Kluiver. A gente tem também o nosso queridíssimo Saviola, né? Que não veio ainda, é artilheiro, é um centro-avante também, bem baixinho. 1,68m, tá? O Saviola. E também joga de segundo atacante. E tem também, galera, o Belete, né? Que é lateral. Não veio ainda também, é zagueiro ofensivo, né? O Belete. Então esses três jogadores não vieram ainda. Saviola, Kluiver e Belete, né? Não vieram. E eles podem acompanhar tanto o Rivaldo como o Ronaldinho Gaúcho, tá, pessoal? Então são um big time e dois épicos em uma box, como vocês sabem. Então vamos esperar aí pra ver o que acontece, tá? Porque é muito aleatório. Mas a box dessa semana, confirmada e oficial, é do Barcelona. A gente só não sabe se será Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo de big time. Vamos esperar. Vamos ver o que a Konami vai aprontar, beleza, pessoal? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu e gostou, não esqueça de deixar o like aí e se inscrever. O logo do canal tá aparecendo aqui em cima e do outro lado ali, ó. Vídeos anteriores bombando no canal. Espero que vocês tenham curtido, hein? Tamo junto. Tamo de volta. Até a próxima, hein? Tchau!